Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo bem rapidinho, pra falar sobre um novo recurso que o YouTube Music está lançando muito em breve, pessoal. Eu não sei se o Spotify ou sei lá, tenha já essa opção, mas eu particularmente prefiro mais o YouTube Music, porque eu gosto de escutar mais remix de músicas, né pessoal? Não só remix, mas tudo, qualquer tipo de música. E o Spotify é limitado a isso, né? Então eu prefiro o YouTube Music, porque o que você precisar tem lá. Mas, gosto cada um tem um seu, né pessoal? Olha só, o YouTube Music lança recurso de pesquisa de músicas com inteligência artificial. O YouTube Music introduziu um novo recurso chamado SongShark, que permite que os usuários encontrem músicas cantarolando, ou cantando ou tocando uma melodia. E esse recurso usa IA para combinar a entrada de áudio com a música correta e está atualmente disponível em dispositivos Android. No entanto, alguns usuários do iOS também o detectaram. O recurso de pesquisa de músicas do YouTube Music é semelhante ao Rantosherk, na pesquisa do Google. Ele também nos lembra a opção de identificar o que está tocando do Google Play Music, ou Google Play Música. Esse recurso é muito fácil de usar, basta tocar no ícone de pesquisa e ir para a aba Músicas, que é mais direta do que usar a pesquisa por voz. Esse recurso leva os usuários aos resultados da pesquisa, por meio de novo recurso. O Google pretende tornar mais fácil para os usuários se conectarem intuitivamente com suas músicas favoritas. Além disso, o YouTube Music também está preparando uma opção de cortar silêncio para podcast, que pode encontrar trechos de silêncio em um podcast e pular automaticamente. Isso resultando em um tempo de execução um pouco menor. Legal isso aí, né pessoal? Então aqui você pode ver, ó, você vai poder cantar uma parte de uma música, pessoal, e ele simplesmente jogar aqui, né? Por exemplo, você pode cantar ali uma música. E aí você consegue ouvir a música, que no caso seria a do Aikon, né pessoal? Então, ou seja, esse recurso vai ser bem legal, principalmente para músicas internacionais em inglês, né pessoal? Porque tem música que você sabe, nós brasileiros, a gente não vai saber a música ali, que você ouviu tocando ali, né? E você não vai saber o nome da música, né? Então eu acredito que vai ser bem mais útil aí para músicas internacionais, tá pessoal? Porque quando você está escutando uma música ali em português, você coloca ali um pedaço da música no chat e ele já aparece. Já músicas internacionais, músicas em inglês, são mais difíceis, né pessoal? Então, é isso, né mano? Vai ser bem legal esse recurso, vai estar chegando muito em breve. E aí, você gostou desse recurso novo aí do YouTube Music, pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, o que você acha, pessoal? Você acha melhor o YouTube Music ou o Spotify ou o Deezer? Eu prefiro o YouTube Music porque tem um catálogo maior. Mas enfim, é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu!